Estamos aqui, cientista maluca. Vamos lá? Então, vamos lá. Vocês já pegaram as coisas de vocês? Sim, já pegaram as coisas de reais. Cientista maluca aqui, todas me vendo? Vamos lá. Tirei print. Dois potinhos de plástico de reaproveitamento. Importante reaproveitar, certo? Pode ser copo também? Pode, não tem problema. Copo, copinho, copão, não tem problema, não. Copo, copinho, copão, não tem problema, não. Muito boa! Vamos colocar dentro desses copos algodão. Algodão dentro de dois potinhos. Vocês estão vendo? Algodão dentro de dois potinhos. Só um, né? Vamos. Espalhe bem para fazer uma caminha para essas sementes. Elas vão descansar aqui dentro um bom tempo. Então, faça uma caminha bem bonitinha. Agora, nós vamos pegar as sementinhas ou feijõezinhos. Eu tenho aqui, na minha mão, um monte de feijões. Eles não são mágicos! Será que vai dar para chegar na casa do João? João pede feijão? Lá em cima tem o quê? Uma galinha? Não, é melhor deixar para lá. Outra história. Vamos lá! Uma sementinha. Vou colocar quatro feijõezinhos em um potinho. Então, um, dois, três, quatro! Todos já fizeram seus experimentos? Vou lá colocar no lugar de... Não esqueçam de colocar para as pessoas da casa. Não mexam! Por favor! Cientistas trabalhando! Muito bem! Eu volto a falar com vocês só daqui uma semana. E é o tempo que essa sementinha vai precisar para germinar e crescer. Será que ela vai crescer? Não sei. Está bem. Então, estou me despedindo dessa galera linda. Tchau, galera!